Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Tileia, aqui com o Leonardo Catraza no canal do Zang. Então na última parte nós pegamos aqui Tylus, a antiga Praga Skaven. Estamos reforçando ela aqui, ainda vamos sofrer algumas rebeliões nessa parte. Então, por enquanto ainda estamos presos aqui, até pelo menos ficar meio estável ali a defesa. Aqui no próximo turno já vai ter defesa, vou falar a verdade. Então, a gente já consegue sair. O problema é que a recuperação da guarnição é extremamente lenta, como vocês estão vendo aqui. Enquanto o clima estiver inadequado, a guarnição quase não recupera. Então a gente tem que ficar monitorando. Bom, sugerirei eu colocar o nome de Luca Ferrara para o Sr. Melee aqui. Então agora ele se chama assim. O que eu posso fazer agora aqui? Eu já fiz meio que as ações aqui. Ainda tenho que juntar agora para tentar melhorar os portos aqui. Então no próximo turno eu vou melhorar o porto de Miragliano para aumentar nossa renda. Então, o Império apareceu. Tentar descolar a cor comercial com o Império ali. Sucesso. Chegada das manadas ululentes. Mais uma esfera chegando aí. Ah, meu herói. Vem agora vindo para Marimburgo aqui. A cor comercial com o Zé Auxílio é muito bom, mas está difícil. Daqui a pouco a gente consegue. O que o Império diz? Está com dois exércitos aqui para encher o saco. Eu vou fazer uma emboscada aqui. Vamos ver se eu atraio eles. A guarnição tem dezesseis. Só que as unidades aqui antigas ainda não recuperaram. Só a da guarnição que chegou agora. Tá, melhor o porto aqui. Porto Sulista. Quer sejam formados pela natureza ou pelo homem, as baías são locais onde os barcos aguardam o acalmar da fúria de Stronfels. Quando a gente terminar a gente vai poder recrutar os piratas de Sartosa ali. Sim, meu herói. Tá, então... Passaram de novo. Uma rebelião dos Skavens. Só que já estava esperando mesmo. Eles vão ficar saquendo ali pelo vestido do saco. Mas Tobaro eu não ganho quase nada de dinheiro, então não vai incomodar em nada. Eu só não vou para cima deles, porque tem um caminho para essa província de Tobaro por baixo e por cima. Se eu vier por baixo, o outro ataque por cima. Então, não tem como salvar a cidade de Tobaro nesse caso sem ser ficando aqui. Mais uma esfera. Peste de Nurgle. Ih, rapaz. Uma doença terrível desencadeada pelo avô Nurgle ou um dos lacaios perversos dele está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja forte quanto as outras. Tchau, rebelião. Me dá a mão na atenção reduzida. Nós marchamos. Anel de Rubi da Ruína. O mago conjura uma bola mágica de fuga em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. O que o imperio quer dizer? Sim. Tá, coloca agora... Pulmão de Aço, seria bom. Amigo dos Anões, não. Reagrupar. Ah, não. Esse aqui eu vou deixar para o herói. Pequenos surlitos e guardas fronteiriços. Guerra de Circo. Carabineiros, guarda republicana, guarda real. Pulmão de Aço, vai. E para você agora a gente põe o manter a linha. Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata. A gente tem uma galera level 7 aqui, então eles ganham bons do Vigor Poderoso lá. E a... qual que é o mesmo resto? É... Vigor Forte, Armadura, 8% de dano para todas as unidades. Tá, então é isso que eles ganharam. Agora depois eu tento juntar 4 mil para melhorar o outro porto aqui. Tá, ainda não apareceu a facção de Marimburgo. Vigor Forte, Armadura, 8% de dano para todas as unidades. Eu vou ser um elfo. Então, 700. Pelo menos eu consigo mais fazer uma cor comercial pela... Pela participação da guerra. Pode ser. Ok, estamos em guerra com noctil, gente. Ah, troco de uma cor comercial que vai nos beneficiar, então... Sem problemas. Lupio! De mercenário para mercenário, você podia ter a guerra com o Sartosa, né? Mas ok. Opa! Falando em noctil, já apareceu um vassalão dele aqui, do holandês voador. Só chega perto, meu querido. Só chega perto que eu te dou um sacode. Essa facção é muito estrega, porque do nada ela aparece do seu lado. É literalmente um lorandês voador, ele surge do mar. Isso, vem. Vem, vem pra cá. Aqui. Não, pra cima. Pra cima. Não. Você pode tentar atacar a Lucina também, não tem problema pra mim. A gente já tá aqui lá no mar, acho que eu alcanço aí. Já que o Sartosa nem se mexe ali. Bom, eu alcanço com esse e posso chegar com o outro e marcho. Vai ter melhor ir pra Skiving. Tá, mas tudo lá na floresta de Midland, que é onde eles ficam. Por um tequinho no alcance. Então dá pra gente vir até aqui, ele tá em marcha. A gente vem aqui e ataca ele. Beleza, ele só tem as unidades fantasma dele, que são unidades da costa dos vampiros, mas são um pouquinho mais fortes, porque todas elas são etéreas. Tirando esse aqui, porque ele recrutou uma normal. Mas todo o resto é etérea. Então é uma facção complicadinha de enfrentar. Mas, não é impossível. Ok, nosso exército vai aparecer atrás deles lá. Então eu vou deixar o meu senhor aqui escondido. Então aguardemos aí. Pode ir pra cá vocês. Já vamos mostrar esse regimento enormado aqui. Carabineiros vêm pra cá. Vocês podem tirar qualquer grupo ali. Não podemos demorar muito, gente. Bater no generador dele vai ser difícil, porque ele é etérea. Quem é o que 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 é. O general! Tá, só tem... Tá, vem pegar essa galera aqui. Caronada. Mostrei essa galera aqui, essa galera aqui. Segura essas alabardas pra mim. Tá o nosso cavaleiro de Morr aí, que eu não tinha mostrado também. Pela Tileios, queita preula Nossa senhora Minha FPS foi embora Putsgrila, quantos tiros de vida Uma saravada muito linda Caralho, parceiro Sem querer tirar o clima da guerra Mas eu preciso mandar a galera atacar Aqui, aqui Pode atirar aqui Outro espingardeiro, mirando o morteiro deles Você pode mirar aqui Tá faltando um, não? Eu tenho quatro Esse aqui Aqui Esse não vai atacar ninguém? Tá, meus Pykemen aqui que eu não mostrei São esses aqui, ó São um pouquinho mais estilosos que os outros Tem um meio espartano aí Beleza, voltando a emoção da guerra Em três, dois, um Tá, vamos voltar aí, Cavalaria Você também aqui Volta Vamos tentar pegar esses morteiros deles aí Da volta aqui Então, apesar de vocês três batendo na janela dele aí Vou tirar essa galera aqui Pega essa caronada Pega essa galera aqui Aí, ai, 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 calma, calma, calma Ajuda aqui, derruba esses outros mórbidos aqui É uma facção muito legal de jogar aqui também, ela começa como um vassalo do Noctilus Pra quem nunca viu eu jogar com ela em live, eu joguei um pedacinho já Tá tomando vários tiros ali no flanco Vamos dar uma olhada no combate mesmo, eu estou apanhando em alguns lugares só pra aproveitar o show né Só mercenário mesmo pra vir enfrentar um grupo de fantasmas, tranquilo né Fantasma não é mais um dia normal pra gente Volta aqui minha cavalaria Informação, marcha! Pronto! Todos vocês que é o mesmo grupo Vem todo mundo agora nessa galera aqui Vem todo mundo agora nessa galera aqui Outro grupo de fantasmas aqui né Tem um grupo ainda atirando com tudo aqui É esse aqui, queima de mão É esse grupo aqui Tá, volta aí meu alarmadeiro que perdeu bastante vida Você vem aqui flanquear Como estamos aí na luta contra o general deles, que é esse cara aqui ó Sem ataque de magia é difícil você fazer e acertar os golpes do seu exército Não é impossível, mas é difícil Não é impossível, mas é difícil A bombardeia é o bombardeiro deles ali agora Deu pavor no meu general ali, começou a correr, mas antes dele derreteu Excelente batalha velho, tava precisando de uma emoçãozinha mesmo já Muito obrigado Innoctives por me favorecer essa batalha Bom, já ajudei na minha batalha como mercenário né Já fiz minha parte Beleza, vamos pegar a manutenção reduzida aí Os spoilers até que foi bonzinho Distinguimos a facção dele Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Tá, Luca Ferrara pode voltar aqui pra nossa cidade de Lucine Muito obrigado pela ajuda aí Sem você a gente não conseguiria ter destruído ele E Leonardo pode ir voltando pra Tobaro Pode colocar pra você aqui agora Você é um príncipe mercante né Tá, esse aqui já desicuda as construções e seria muito bom Restringir magos Capacidade de heróis Mago de batalha mais um Mas eu não posso recrutar magos ainda Aumentar a descendência de saques Crescimento Demolidor Não Líder de renome Isso aqui é pra afetar exército Depois de reduzir o custo da construção é bacana Mas eu não li a parada ali né Pera aí Melhorar a infraestrutura E reconstruir as regiões devastadas pela guerra É fundamental para uma economia próspera Se minha memória não me falha Existe um plano Marshall na nossa história Algo assim Põe treinamento aqui Beleza Próximo turno Já consegui melhorar o porto de Lucini Ou Lucini Não sei como é que pronuncia Mas é isso aí E passemos Vamos Sartosa Viu o massacre dos fantasmas Tá pedindo paz Nunca A cidade ainda vai ser minha Mais uma rebelião em Praga Skiven Mais uma esfera Dessa vez um pouco mais perto da gente Já alcanço nesse turno Vamos ali bater neles Matou uma larbadeira meu velho Bandeira da defesa A malha trançada que adorna essa bandeira Tem o poder de parar quase tudo que cruza o seu caminho Até mesmo uma bala de canhão Aí sim Tá A gente coloca agora Vamos melhorar seu ataque corpo a corpo Uma lâmina fatal é especialmente letal nas mãos deste mestre da morte Homicida e Algos Tá miragliano Dá pra gente colocar esse level 4 Também seria muito bom Tá vamos fazer isso Depois eu melhoro ali a O porto E aqui já dá pra melhorar também pro level 3 Gastando 6 mil O level 3 já consegue construir o primeiro nível do Marco né Seria bom Seria bom Se eu tirar essa construção aqui O próximo motor eu já consigo melhorar ali E a gente pode começar a ganhar dinheiro com isso Tá eu vou segurar esse dinheiro aí É melhor Pelo visto eles decidiram vir pra cima agora Aí eu vou matar esse exército sozinho Daqui E aí Eu vou bater aqui Então? Para as províncias! Não sei o que você quer aqui, mas tchau! Agradeço pelo XP Grátis, no entanto. Ataca! Eu vou lutar com ele, coloco essa resistência física para... Meu engenheiro nomado aqui. Vou lutar com ele só para a gente matar todo mundo, vamos lá. Ok, eles não tem nem martilharia, eu tenho. Então vou fazer aqui um pelotão de fuzilamento na frente. Com os nossos pingardeiros. Morteiros. Nesse tem um cadáver inchado que eu vou tentar explodir com os meus heróis aqui. Vou colocar vocês aqui atrás desses. Vocês aqui. Vocês aqui. Toda minha cavalaria desse lado aqui. Carabineiros desse lado aqui. Não persigo ninguém. Pode tirar nosso projétil. Carabineiros. Estão prontos. Estão prontos. Vamos lá. Carabineiros para mim. Nem reparei a diferença desses dois pequenos aqui. Deixa eu ver. São mais coloridos. Um encheiro para um pequeno. Não foquei a nossa. будем enfrentar nossos equipamentos com mandamentos? Ótimo. ivão erros da Potom Danny. Com 코로나? A luz é minha! Eu não vou alcançar o cadáver inchado, ele vai explodir alguma coisa. Todo mundo vira o cadáver inchado! Morreiros, corram! Corram, morreiros! Beleza, deu certo! Persegue aquela galera ali, companhia livre. Todo mundo agora, bala nesse cara aqui. Ele está prestes a ter um dia horrível, meu caro. E derreteu! É isso que acontece quando você vem empilhar uma cidade. Tem 9 para continuar perseguindo ele, eu confio. 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2, 1... Não foi. Esse aqui tem 1 também. Beleza, vamos pegar uma manutenção reduzida sempre. Se bem que essa 380 não compensa. Vamos voltar para Tobar agora, recuperar o exército. Sinto que está chegando a hora de a gente atacar Sartosa, já, já. Espada Relíquia de Ouro Mar. Tanto de perfuração, ataque corpo a corpo, ataques paralisantes e ataques de magia. Uma antiga lamina elfica é a relíquia de uma época que Tileia era uma colônia azul. Os golpes do seu portador deixam um rastro brilhante e elegante de luz de armadura derretida. Tá, ok. Próximo turno é espada com a gente. Põe esse aqui. Então aqui agora em Tiles a gente pode melhorar para o level 3. Aqui a gente pode... Fazer nada. Se colocar pelo menos uma guarnição aqui em Tobar eu já resolveria o problema. Opa, tem mais regimento animado, hein. Legião perdida de Pirazo. Posso substituir outro pike, mesmo. Tem os cães do deserto de Al Mukhtar e as Amazonas de Anaconda. Ok. Lâmina dos antigos. Tem resistência global ali embaixo. Tem interesse nesse cara aqui. Vou juntar dois desse. Vou pegar esse aqui. Pra substituir aí. Tem esse riquezas ou morte. São habilidosos tanto em piques quanto em besta. E ambas as armas estarão presentes no regimento. A principal unidade de piques vem com um esquadrão de legionários armados com bestas. Ah, se eu não me engano eles tem uma habilidade que eles invocam um grupo de besteiros. É tipo duas companhias em uma só. Cara, essa aqui é uma facção incrível pra jogar, sério. Quem gosta de jogar com o Império, essa facção aqui é maravilhosa. Talvez eu poderia dar Tobar assim de bandeja pra eles. Aqui ó. Se eu usar Márchica agora. Conseguir chegar ali em dois turnos. Só que vai ter rebelião aqui em cima. Essa rebelião é essa que tá me segurando. Porque eu não tenho exército aqui pra bater. E eu não posso ficar abrindo mão na minha renda. Pra montar outro exército no momento. Então esperar mais um tempo aí, vai. Confederação. Reikland e Império. Tributos e revoltas. Impostos são necessários. Ok. É uma pena que o povo nem sempre concorde com isso. Obviamente. Exemplo da revolta dessa região. O que fazer com essa rala ingrata? Mais uma festeg. O que fazer com essa rala ingrata? Eu não quero perder meu tesouro, velho. Mas eu vou fazer uma festeg. Que imposto é roubo. Sim. O Império. Beleza. Maltenção reduzida. Agressor confiante. Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Provavelmente eles começaram a montar um exército agora, não. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Eu peguei um monte de coisa aqui que eu nem li. Peço perdão. Queima carvão. Queima-se madeira para criar carvão. Combustivo importante no inverno. Caçador. É preciso habilidades para perseguir animais selvagens e evitar as criaturas mais sombrias da floresta. Colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus reitistas permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Pronto. Inclusive de equipamento aqui... Põe um laser de opala para você que foi da batalha lá do mar. E põe esse aqui da bola de fogo. Leonardo põe ataque corpo a corpo. Duro de acertar. Sete turnos Vai ser demorado isso Se eu botar um exército Pequeno pra ele Tipo de espadachim Acho que a gente consegue Bater ali na Na rebelião O que faz com esse ataque dos piratas sortosas? Ah, tá Penalidade nos caras, beleza Vou botar um exército pequeno aqui Ele até fica com mil de renda Dá pra colocar quatro unidades Acho que é suficiente Vou colocar uma cavalaria depois também Só pra... Mais uma esfera Dizem que você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo Erguendo monumentos e batalhas passadas Que administrando o reino Dizem que você é uma idiota Pega o gico também reduzido A Aranessa voltou ali Tá, faz o seguinte pra mim Eu vou tentar fazer isso aqui Vem pra cá você Leonardo volta pra cá Eu vou até segurar aqui um pouco A renda Vamos preparar o ataque ali acertosa Já passou bastante tempo Agora a gente simplesmente tá no máximo Já, né Tá até um pouquinho mais forte Inclusive Mas agora que a gente tem A infantaria com o dano perfurante Facilita um pouco o nosso trabalho Quatro mil As coisa é cara É o seguinte Melhor eu tomar o level 2 Com esse dinheiro aí Já que não vai dar pra recrutar nada agora Tá, o Duke Vermelho pegou a Leonese Ali é uma região boa pra se expandir pra mim Não preciso ter uma província Totalmente coletada uma na outra Já tem um porto Na capital Posso fazer uma visita ali depois Sei que os rins fronteiriços querem aqui Se invadir muito minha cidade Eu vou pra cima de vocês Escola de reflexões Miragliano As massas são uma das receitas básicas Locais mais tradicionais No entanto É igualmente tradicional para as pessoas Da dona de casa Ao renomado cozinheiro Brigar por um ingrediente específico Que está sendo usado Devemos substituí-lo ou não A questão voltou à tona E houve brigas de rua Em uma terrível escalão O que você diria às pessoas Para poder resolver essa questão Pelo menos por enquanto Por que se importa Sem queijo Mas você precisa ter alho Queijo é óbvio Queijo é óbvio Seria uma boa escolha Minha mãe sempre precisava de gordura Não Que é ruim Por que se importa Não Acho que alho Pra tempero Põe aí Vamos ser sinceros Os chilenianos gostam muito Dessas brigas É melhor ignorá-los Até que eles se acalmem novamente É foda Monta aqui bastone Tá, agora a gente vem Até aqui Para alcançar a Sartosa No próximo turno Ué, não estou com 50? 48 Beleza Pega aqui o armadeiro E você aqui vai pegar O piqueiro Acho que Pode ser Dois só, vai? É o que dá para ter de exército Por enquanto ali É, meu exército está 100% E quanto mais eu demoro Para atacar A nessa fica mais forte Já passo o turno Por favor, não coloque os exércitos Os heróis dentro do exército Merda Mais gente para ter que matar A cidade Ok, vai ter rebelião ali Primeiro escreve Esses selvagens Os orques estão vindo Não aqueles do tipo sofisticado Que ficam nas cidadelas Capturadas dos anões Mas sim os rapazes mais capilas Que vagam pelos ermos do sul Sim, uma horda Nômage de orques selvagens Com vontade de lutar Se aproxima e pode ameaçar Suas tropas É melhor ser mais ativo Contra eles Antes que Mork Ou Gork Usse para invadir seu reino Ele não é louco Tá, espero que a rebelião Seja um nível Que eu consiga brigar Pelo menos Qualquer coisa Eu consiga gritar um cavalo Agora é hora De a gente brincar Com Sartosa De novo E dessa vez Para valer Se tudo der certo Tenho a tigreza De melhor qualidade Agora Tenho o projeto De melhor qualidade Meus heróis estão mais fortes Então, vamos Esse aqui tem magia As profundezas Para aumentar dano Dano mágica E precisão Para as unidades Ok Bom Você destruiu esse aqui Destruiu essa facção dela Bora Ok Uma cidade customizada Aí A gente pode Tentar atacar daqui Porque eu evito A maior parte Das torres E a gente Fica com a cavalaria Para esse lado daqui Antes que eles percebam O que a gente está fazendo Então, vamos deixar A cavalaria aqui Vou subir Esse spikeman aqui Que eles não tem Dano perfurante Para tomar os projetos Dos caras primeiro Você fica aqui A larbadeira Fica aqui Meus regimentos Anomados Fica aqui atrás Ah, na verdade Começa a batalha E aparece A unidade de projetos Eu não lembro Alguma coisa assim Gente Eu lembro que tinha Uma unidade de regimento Anomado Que apareceu um Besteiro De brinde Tá, morteiro Pode ficar Tipo aqui Começa Pausa Aí, já apareceu Aqui Então é dessa mesmo Começa a batalha Nasce um Besteiro Do céu Mas é legal Porque aí fica Duas coisas em uma só Tá Vamos atirar Esses bombardeiros De preferência Os dois São os mais chatos Ali da muralha Para se aproximar Com vocês Sem perseguir Ninguém Exatamente Besteiros Pode vir pra cá Também Dar surgimento novo Aqui Quem quiser se ver Surgimento Do lado Do outro Uma aproximada Aqui Deixa o Leonardo Passar na frente Para ele tomar Os projetos De explosivos Infelizmente Não estamos No alcance De nenhuma Torre Que é ótimo Estranho Ele ter Essa magia Ao invés Da onda No nível 1 Mas enfim Não vou reclamar A onda Vai machucar bem mais Os pingard direzões Já podem ficar Aqui atrás Quando a batalha No muro Começar Eu levo a cavalaria Para flanquear Lá do outro lado Ok Pode ignorar Essa aí Atirando em guardas Profundes Lá dentro Agora Besteiros Você pode atirar Também em guardas Profundes Lá dentro Forma um Ringo de Estilo Tomando em posições Do meu Ulrich Rússio Não Morteiro Morteiro Me ajuda Não mandei destacar A galera Daqui Do muro Estou Tomei uma Rede da Aranessa Aqui E Toma um Explosivo Na cara A gente vai pra cima Desses caras Aqui Ignora eles Vamos pegar os projetos Tá pegando pouquíssimas flechas Ali Vamos subir Aqui na muralha Sobe uma Larbadeira Aqui também Pode vir o meu Que tá menos Experiente Acho que eles Tem um Morteiro na guarda Só também Não tem Em algum lugar Aparentemente Não Perfeito Pra mim Tá Leonardo Você arregaça Agora Esses bichos Com a sua arma Que você tem Aqui é tua Tá O grupo de Bombardeiros Já tá quase Morto Mas ainda Tá jogando Coisa A gente Mais uma Rede da Aranessa Sobe aqui Você Tem oito Cara de bomba Aqui vivo Vai pegar esse aspecto Da artilharia Aqui Ele fica dando munição Pra galera Então Melhor ele resolver Essa treta Vocês vão ajudar Aqui contra as sirenas A verdade não Pega os caras De bombardeiro 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 Pega eles Chato Unidos São eles Mas aqueles Vai correr Aqui Onde vai subir Deles Agora Tá Quase morto Ali Os caras De artilharia Sobe mais um Grupo Que pode ajudar Tá Leonardo Vem ajudar Aqui Agora Que o herói Não vai aguentar Ele não tem dano De magia A gente conseguiu Colocar os pingardeiros Na muralha A batalha Praticamente acabou Será que o herói O herói O herói O herói O herói O herói John Seja 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 Sua sirena Chatonilda Trouxer aqui Um grupo De project Agora Meu armadilho Mata Pode ajudar Qualquer coisa Mira os dois Da mesma Guarda Para um deles Vai Pode se aproximar Mais aqui As cavalarias Vão quebrar O portão Ali Outro Especa de artilharia Ou um beijo Que estava matando Que encheu a vida De alguma forma Vou ver a forma Dessa porrada Na direita Enquanto a liderança Ele vai ficar recuperando Vida Quase do item Que a gente tem Isso é bom Para a gente Ficar lutando Bastante tempo Aqui na muralha E depois Batendo na aranesa Lá embaixo É muito dano Mágico 1 tap e o cara morre Se matou ainda Mata o cara Mata o cara Tá Isso foi Tem mais um Eu espero que o meu herói Vai no pulo Lá para baixo Isso tem muita vida Embaixo Tem infantaria É mais fácil Pelo menos você luta Isso vai ser feito Então vem ajudar Aqui A menina vai começar a correr E se ele descer nele Ele morreu Ele só ficou com pavor Por um tempo Vamos matar aquele cara Para a gente pegar a muralha Ai Leonardo Preciso de você do outro lado Ali Fica aqui Fica aqui vocês Não atira Vamos subir aqui agora Os regimentos anomados Matei o outro carinha deles Agora vamos ir para lá Leonardo Sigmar Pesame Water Para o Comitivo Trinta Fica aqui 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 Vamos ir para lá Para o outro lado Meu herói Correu Só queria tirar ele Dali Agora morreu Eu vou ter que recrutar outro Depois Fazer o que Esse projédico está enchendo o saco Ainda mais com o cara Buffando na armadura mágica A munição mágica Volta aí Volta aí Já era Morreu para a explosão Lá vai ele Lá vai ele Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Doeu em mim essa Ok está na hora de a gente devolver todos os tiros que a gente está tomando aqui Pelo amor Mata esse cara aí Leonardo Vingança pelo nosso capitão Estamos apostando tudo nessa batalha velho Não estou nem aí porque tanto que a gente vai perder Vocês nem começaram batendo o portal velho É brincadeira Um negócio desse Eu cliquei Isso que eu precisava desse para bater os monstros que tem ali dentro Mas tudo bem Deu algo tirando quem está tirando em vocês Né gente Qualquer momento você aguarda para o meu dedo vai se bater na gente Lá vai ele As sirenas estão quase mortas Elas não ficam mortas Elas ficam assim embaixo da muralha Mas enfim Já era Já era Já era Já era Vai empurrando a gente Agora estão batendo no portão Obrigado Por enquanto você pode esconder o outro lado ali A gente precisa ficar brigando corpo a corpo não Ela tem infantaria para isso Então A gente precisa ficar brigando Por enquanto Acima de o portão Ok mais ainda não vamos entrar não Só para liberar aquela opção de blanqueamento ali agora. Veio mais um espingardeiro aqui agora. Leonardo matou 292, muito bem Leonardo. Agora as profundezas não subiu aqui, está bem machucada então já morreu, uma delas. Fica aqui vocês, vocês fica aqui. Pode matar todo mundo que está nesse portão aí. Inclusive eu quebrei aqui, mas pode ser que seja mais vantajoso ir para o outro lado ali mesmo. Ah, só devolver os tiros, gente. Tenta derrubar esses Prometeus puros que eles são mais sinistros. Massacre que foi essa muralha aqui em. Vocês aqui tentam matar a Nessa. Ela está parada aqui mesmo. Eu espero que eu nem precise lutar com esses monstros ali atrás, velho. Têm pouquíssimas dificuldades. Se a gente matar a Aranesa a chance de correr é bem derreter, porque a gente está dentro da cidade Também porque são morto-vivo Cavalaria vem aqui, vamos bater nesse portão aqui Temos bastante munição para brincar E aí eles estão batendo no portão E aí eles estão batendo no portão E aí Correu ali Aqui assim, guarda as profundezas Mata, 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 mata Essa é a parte boa de ter bastante dano perfurante pro projeto Todo mundo na Aranesa Não vai fugir não Isso aí Onde está o corpo do nosso herói aqui Ele se sacrificou por uma causa maior Nem sei mais está o corpo dele Está em algum lugar por ali Está na Aranesa ali Vamos pegar esse portão aí Mais rápido Agora as profundezas Pode desistir gente Boa Leonardo Boa Leonardo Está vindo mais um aí agora Vamos mudar ali Tem apoio de projeto aqui para me ajudar Pelo menos eu deveria estar atirando Vamos pegar uma investida Vamos marcar uma investida Já estão vacilantes já Vacilantes já quase derretendo Todo mundo Prometeicos pútridos! Chega ai mano! Mas ele é fantasma mórbido né Prometeicos E correram! Sartosa é nossa! Essa cidade maravilhosa e customizada! Um cerco bem tenso! Tem o cadavro inchado ali ainda que ta insistindo! Perdemos um herói então pressione em F nos comentários ai por favor para o nosso herói Que morreu nessa batalha, mas ele morreu fazendo o melhor para a nossa facção Vira outro para vingá-lo mas aquilo lá infelizmente F Deixa ai ele explodir o Leonardo senão ele não vai acabar a batalha nunca Pronto Ok vamos ocupar essa belezinha com certeza Tem interesse na sua economia Uuuuuh Vamos expor, ela é ocupar na verdade Caçador de piratas haverá ordem até mesmo neste inferno tropical Conquistou vitórias sobre a causa dos vampiros várias vezes Beleza Tá, vamos reparar essa belezinha aqui É... aqui Tá, tem dois marcos aqui, vou ter só nível 4 aqui né Uma das coisas que eu tenho que fazer é guarnição, porque a minha guarnição não é pronta igual a deles Pode deixar esse marco aqui Penhores da rua manca, todos os artigos duvidosos acabam vindo para cá, contudo os clientes precisam de cuidado, pois há gatunos à espreita Com certeza né, é um lugar que só tem pirata, será que tem gatunos? Tá, eu poderia usar esse dinheiro para melhorar o Miragliano, o que sobrou aí Assim não perco tanto tempo, eu posso tirar esse aqui também e colocar outra coisa no lugar Embora, tá me dando guarnição isso aqui? Tá me dando guarnição Ahn... Tá, eu vou deixar esse aqui Dá para reparar, dá Temos que voltar aí depois para recrutar os nós que a gente perdeu Aparecer agora os atiradores de Miragliano aqui também E a vendeta de Vespero Maravilha, agora que a gente tem muito recurso com certeza ele vai querer fazer comércio com a gente Deixa eu colocar aqui É... Pode ser... Na ordem pública não Coloca... Alicota tributária Tem rebelião ali em Praga's Cave né Pode pegar aqui mais um piqueiro para ajudar Não sei se vai ser suficiente, mas a gente tenta Talvez seja melhor ter ficado dentro da cidade para lutar com o que está lá Mas tem esse exército aqui fora ainda, então não Provavelmente coloque esse inquisidor no exército secundário ali Amém Ok... Clã Guspa e Karaknorn foram destruídos. Quem destruiu Karaknorn? Os elfos? Lua tortinha! É, Belegar, você está passando por maus bocados aí, hein? Assim, se quiser ajuda, minha ajuda tem um preço, você sabe disso. Agora eu vou ter duas províncias com rebelião constante aí, Sartosa e Praga Skaven. Tá, só dá para conseguir isso aqui. E aí, dá para matar? Dá. Pega aqui... Gladiador, os soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não só sobreviver. Coloca Plano Marshall de novo. E agora eu posso pegar meu terceiro Larbadeiro, com esse dinheiro aqui de spoiler, 20 ganhou. Tá, aqui é uma região adequada, então não vai demorar tanto para recuperar a guarnição igual foi ali na Praga Skaven. É... Se eu parar de cobrar tributo, eu tenho tempo para construir aí minha guarnição. E acho que eu não preciso me preocupar. Bom, eu vou tentar salvar aqui a vida do Belegar, né? Posso com certeza ajudar ele aqui. Como está seu dinheiro, meu querido? Participar da guerra contra Lua Tortinha. Se você me pagar aí, 900. Baixo? É... O pessoal é muito bom de vaca, velho. Ajuda todo mundo quer, né? Tá. Só que para meu exército eu ofereço a minha... A minha ajuda aí. Império agora com certeza vai querer fazer comércio comigo. Porque eu tenho muito recurso, então... Bordelô... Por enquanto eu não vou fazer nada com você não... Maremburgo... Eu nem devia fazer pagos com uma agressão, porque... Pode ser que eu tenha que guiar qualquer uma dessas facções, mesmo que eu esteja fazendo comércio. Dependendo de quanto pagarem. O que é o Emperor? É... 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 Falta pouco tempo para poder melhorar a cidade. Só vou passar o turno mais uma vez, que o vídeo já está maior do que o costume aqui, devido a essa batalha de Sartoth ter sido enorme. E a gente continua numa próxima parte. Ahn... O problema da jogada com Tilek é que tem tanto regimento enomado que eu nem sei onde colocar os regimentos. Pfff... Essa companhia Leopardo é Pykeman também, né? Tá. Posso pegar para substituir o Pykeman que eu perdi aqui. Mas o regimento mais legal deles é a companhia amaldiçoada. A gente vai chegar neles. Recrutador. Nem todos foram abençoados com a graça e as tuas inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. Belenar. Pacto de negressão? Não. Não sei quais serão os próximos capítulos, então por enquanto... Não quero. Aço local. Nada além da melhor armadura aqui. Testado e aprovado. Dinheiro garantido de volta a se quebrar. Beleza, só deixa eu deixar outra pesquisa aqui já. Pode ser... Reposição de baixas, Imaculada e Ordem Pública. Esse aqui é bom, Imaculada e Ordem Pública. Vai ajudar bastante a gente. Bom, então isso é essa parte por aqui. Na próxima parte aí seguiremos nossa... Nossa ajuda ali provavelmente pro clã Angrunt, que é o que tá mais necessitado no momento. O Nocteers a gente já expulsou daqui o vassalo dele. Então eu duvido que ele vai voltar tão cedo. Mas se ele paga bastante pra gente pedir paz, eu aceito com certeza. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia aqui no canal do Zen. E até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.